E aqui no Brasil, a gente te informa que o ex-governador de São Paulo, João Dória, anunciou a desfiliação do PSDB hoje. A saída de Dória do PSDB coincide com a perda da hegemonia de 28 anos do partido lá em São Paulo. Os tucanos estavam no poder desde 1994. O governador Rodrigo Garcia, que era vice de Dória e tentou a reeleição, ficou de fora do segundo turno desse ano. Quem disputa é Fernando Haddad, do PT, e Tarcísio de Freitas, do Republicanos. Em junho, João Dória deixou a campanha presidencial após vencer as eleições prévias do PSDB contra o então governador gaúcho Eduardo Leite.